Bom dia meninas, estou aqui nesta manhã, hoje é quinta-feira, feriado, e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Hoje não vai ter esse rotina de casa, porque hoje o assunto vai ser mais crochê, quero conversar um pouquinho com vocês e fazer crochê, porque ontem eu passei o móvel na casa, dei uma arrumadinha, aí hoje eu não vou mexer muito com o peso, hoje eu comecei com muita dor na minha coluna, aí vou procurar repousar um pouquinho mais hoje, tá bom? Então meninas, que eu quero dizer pra vocês, que agradecer a Deus, né, por mais um dia que nós amanhecemos, graças a Deus. Faz uma horinha que eu tô acordada, eu tava ajeitando umas coisinhas, né, e daí agora que eu peguei, eu quero ler aqui a palavra do Senhor na Bíblia Sagrada, porque é maravilhoso, né, falar do Senhor nesta manhã. Eu quero ler aqui, menina, Salmo 130. Das profundezas a Ti cramo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, seja o Teus ouvido atento à voz da minha súplica. Se tu, Senhor, observarem a iniquidade, Senhor, quem substituirá, mas contigo está o perdão, para que sejam temidos. Aguardo, ó Senhor, a minha alma, ó, ó, aguarda e espero na Tua palavra. Glória a Deus, uma palavra maravilhosa. Salmo 130, eu vou deixar pra meditação das meninas, dos meninos que estão me seguindo. Eu quero dizer pra vocês, agradecer vocês, os que estão me seguindo. Eu preciso, eu tô só com 184 seguidores. Me ajuda, me segue, passa pra família, envia meus vídeos pra frente, me dá uma força. Eu preciso muito, muito mesmo. Quero pedir carecidamente pra todos vocês me seguirem, escrever, deixar uma palavra lá pra mim, um ouro, um coraçãozinho. Beijo. Beijo. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Tá bom, meus amores? Porque é maravilhoso. Olha, o like de vocês me ajuda muito, muito, muito mesmo. E eu tenho muita fé em Deus que eu vou conseguir chegar lá, tá bom? Eu já volto só um pouquinho. Aí eu quero muito, muito conseguir. Eu só tô, tá parada, não tá subindo, né? Só tá com 180 seguidores. Eu fiquei preocupada. Mas eu sei que Deus é Deus e você, né? Aí eu sei que vocês vão me dar força, vão me ajudar. Então, vocês deixam o like, inscrevam no canal, adicionem o sininho pra sempre, quando tiver vídeo, o YouTube entender. E avisar vocês, tá bom? Que eu ponho vídeo novo no canal, tá bom? Porque daí, cada vez, vocês assistem meus vídeos, vocês curtem, vocês comentam. Eu vou conseguir, né? Eu sei que eu vou conseguir. Eu tenho muita fé em Deus. É difícil, lógico. Leva tempo, leva ano. Mas eu tenho muita fé em Deus. E o meu objetivo é as pessoas conhecerem os meus crochêzinhos, os meus trabalhos. Eu coloquei rotina, crochê, casa, pra não ficar uma coisa muito cansativa. Mas eu vou mostrar pra vocês a minha casinha. Hoje eu vou mostrar pra vocês, tá tudo arrumadinho, sabe? Aí hoje eu vou mais no crochê. Mas hoje eu vou terminar aqui um jogo de banheiro. Porque nesse vídeo eu quero mostrar ele terminado ainda pra vocês, tá? Se Deus quiser. Esse vídeo só vai amanhã pro canal. Mas até de telizinho eu quero terminar ele pra poder mostrar pra vocês o jogo prontinho. Jogo de banheiro lindo. Vocês vão ver, tá bom? Aí eu quero falar pra vocês. Eu aceito encomenda. Se vocês gostarem do meu trabalho, entrem em contato comigo. Aí no canal tem o número do meu celular, do meu WhatsApp. Me segue também no Instagram. MariaParecidaCardoso, 362, dona do lar. Lá no Instagram. Me segue lá. Tem muito trabalho meu lá. Bastante crochê que vocês vão ver, tá bom? E qualquer modelo que vocês gostarem. Só mandar pra mim a foto, eu põe no correio pra todo lugar do Brasil, eu manda pelo correio. O frete por conta da cliente, tá bom? Mas eu peço pra vocês. Mas eu peço pra vocês. Peço mesmo, com muito amor e carinho, me ajude a chegar lá. Escreva, assiste. Essa é a minha vida real. Minha vida simples, mas eu tenho prazer imenso, alegria imensa. Imensa mesmo de gravar pra vocês. Meu coração tá rigorosizando de alegria. Porque eu tenho o maior prazer quando chega o dia de eu gravar pra vocês, tá bom? Vocês ter permitido eu entrar na casa de vocês. Essa pessoa simples que não sabe falar. Mas eu tenho o meu coração, uma alegria muito grande. Muito grande. E eu tô muito feliz com cada um de vocês que se inscreveram. Cada um que vê a Lisa nos vídeos. Eu só tenho que agradecer a Deus, meus amores. Muito mesmo, tá bom? Já, já eu vou, meus amores. Olha, eu quero mostrar pra vocês. Tá assim minha salinha. Tá arrumadinha. Aí a Bíblia eu acabei de ler. Aqui os meus trabalhos. Onde eu coloco o setinho de linha, tá bom? Aqui hoje eu vou, tô fazendo o joguinho de banheiro, né? Aqui tá a capinha do vaso. Eu vou mostrar pra vocês o jogo terminado. Pra vocês, tá bom? Aí não posso esquecer de mostrar o meu ateliêzinho. O meu sonho de realizar aqui no YouTube é conseguir fazer um ateliêzinho pra mim. O meu sonho, gente, é de ter um ateliê pra mim trabalhar, sabe? Um cantinho, um quartinho só. Pra mim trabalhar. Porque aqui é o meu quarto de visita. Eu transformei no meu cantinho pra mim trabalhar. Mas, quando chega visita, não tem onde colocar, né? Então, o meu desejo, do meu coração, é ter o meu ateliêzinho, gente. É o sonho que eu tenho. E eu tenho muita fé em Deus. Muita fé em Deus que vai se realizar. Esse sonho. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. Tô abrindo a porta aqui, saindo pra fora. Então, a gente, quem confia no Senhor, será com um monte de cião, né? Que não se abala. Meninas, aqui é o vizinho que tá construindo aqui do lado. Aí ele deixa os maquinários deles, sabe? Carriola, tudo aqui no quintal. Porque eles estão construindo. Eu vou mostrar pra vocês aqui a construção. Aí eles usam aqui minhas coisas, né? Águas, coisas aqui em casa. Daí eles deixam aqui. Aí já estão chegando aí pra trabalhar. A construção grande vai sair aqui perto de mim. Eu não tinha vizinho. Mas agora eu vou ter vizinho. Aqui o pessoal tá chegando, né? Não posso estar gravando as pessoas. Mas é. E é maravilhoso. Aqui a frente. Isso aqui é a frente de casa. Aqui é uma área verde. Muito gostoso. Maravilhoso aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ver se minha internet não tá muito... Às vezes não vai muito longe. Mas aqui é a casa da sogra do meu irmão. Essa planta aqui, meninas, ela é linda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha. Linda ela. O sol tá bem quente. Aqui talvez não vai ver, né? Fica muito claro aí. Não vê. Olha que coisa linda, meninas. Muito bonita. Bom dia, meninas. Tô aqui. Manda um cafezinho. Vamos dar um cafezinho comigo? Hoje é tinta-feira. Feriado, né? E eu vim mesmo pra finalizar o vídeo. Esse vídeo eu gravei ontem. E hoje é só finalização, tá? Pra vocês. Quero desejar um feriado maravilhoso pra cada uma. Que Deus venha abençoar vocês. Poderosamente o lar de vocês. Eu quero pedir pra vocês carecidamente. Escreva no meu canal, gente. Adicione o sininho. Adicione o sininho. Escreva no canal. Tá bom? Compartilha meus vídeos. Pra que o Outubro entenda. Que vocês estão gostando dos meus vídeos. Pra enviar pra mais pessoas. Porque eu tô com pouco. Só 184. Escrita. E eu peço pra vocês. Com todo o amor do meu coração. Me ajuda nessa nova etapa. O meu sonho. O meu sonho. É conseguir construir meu atelismo. Pra me trabalhar. Meu Deus. Se as minhas sáticas entrando bem, né? Meu Deus do céu. Daí. O meu sonho, gente. É fazer meu ateliêzinho. Meu cantinho pra me trabalhar. Um compro só pra mim. Pra me trabalhar já tá suficiente. Vou ficar muito feliz. Ali eu coloco um ventiladorzinho, né? Porque eu tô ocupando o quarto de visita. É muito ruim, né? Porque chega gente e eu não vou pra onde pôr. Mas eu tô muito feliz. Pouco o Senhor. Me proporcionou no momento, né? E é o que eu tenho no momento. E eu tô muito grata a Deus por tudo. Porque o meu sonho é ter o meu cantinho. Escrever lá. Sida Crochê. Fazer um vídeo na caquinha assim. Mostrar pra vocês. Escrever. Sida Crochê. Eu tenho muita fé em Deus. Que eu vou conseguir. E eu não vou desistir. Eu tô devolutar. Fácil não é. Muitos falam pra mim que não é fácil. Mas o Senhor não prometeu isso pra nós. Ele disse que no mundo tereis aflições. Tereis luta. Batalha. Trabalho. Nós temos que lutar. Lutar mesmo. Se nós queremos conseguir alguma coisa, nós temos que lutar. Em busca, né? Ninguém consegue nada sem lutar. E eu vou chegar lá. Muitas meninas chegou, eu também vou chegar. Mas pra mim chegar lá, eu preciso muito, muito mesmo da ajuda de vocês. Mais uma vez eu peço pra vocês. Inscreva no meu canal, me ajuda. Se vocês gostarem dos vídeos, faça pra frente. Tá bom? Se tiver alguma coisa que vocês querem que eu mude, pode falar também nos comentários. Não tem problema. Porque quanto mais você recebe crítica saudável, você vai aprender a mudar. Aprender mais. Eu tô aprendendo agora ainda, né? É recém meu canal, eu tô aprendendo. E eu vou aprender junto com vocês. Meus amores, um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se o Senhor Jesus nos permitir. Tchau.